Aconteceu nesta noite de quinta-feira o lançamento da candidatura da chapa única para presidente da OAB em Caxias que tem a candidata nesta chapa, Amanda Glaucar, e o vice, Erinaldo Ferreira. A doutora Amanda é uma jovem advogada, atuante, que milita desde quando assumiu a OAB. Ela passou a trilhar esse caminho. Ao longo dos anos em que ela, desde quando prestou compromisso, ela trilhou o caminho para chegar até onde chegou. E foi muito inteligente, muito habilidosa e conseguiu agregar os colegas para que a gente formasse uma chapa única. Então aqui a gente concorre conosco, concorremos com nós mesmos e apoiamos em São Luiz a chapa de Caio Saraiva para presidente da seccional. Preservar as conquistas e avançar com a candidatura à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão, OAB, o advogado Caio Saraiva esteve prestigiando este lançamento da candidatura e falou do seu apoio a Amanda Glaucar. Uma felicidade, mais uma vez, nos reencontrar com a advocacia caxiense. Poder falar sobre o futuro da nossa instituição, que é tão importante para todos nós. Aqui, muito feliz em poder ter como candidata a presidente, doutora Amanda Glaucar, chapa 30. Tenho certeza que doutora Amanda está preparada, porque tem trabalho realizado pela advocacia e tem compromisso com a cidade de Caxias e região. Caio Saraiva conta com o apoio do presidente atual, Tiago Dias, que concorre com a vaga ao Conselho Federal, além da maioria do Conselho Estadual de Presidentes de Subseções e de Comissões e da Advocacia Maranhense. Estamos apoiando o Caio Saraiva, que já vem da gestão do Tiago Dias, tem feito um belíssimo trabalho, tanto na ESA como agora na tesouraria. E com certeza, com essa parceria com a Amanda, iremos trazer ainda mais benefícios para a advocacia caxiense. Amanda Glaucar é candidata na chapa única para a presidência da OAB, a Ordem dos Advogados, aqui na cidade de Caxias. Nesse momento faz presente aqui diversos magistrados e também advogados que estão apoiando essa chapa única. Advogada formada pelo Centro de Ensino Unificado de Teresina em 2014 com experiência na área previdenciária, tributária e em especial no contextioso civil, Amanda Glaucar vem sempre atuando nessas áreas. É uma felicidade poder contar com essa grande união que foi formada em torno de um único objetivo. O único ideal que foi a união da advocacia para melhorar a advocacia na nossa cidade e região. Então pensando nisso, nessa união da classe, foi que nós fizemos esse propósito e todo mundo unido marcha no único sentido. O presidente do OAB, Maranhão, Tiago Dias, participou deste lançamento da candidatura de Amanda e destacou a união da classe de advogados em Caxias. Estamos aqui também para o lançamento da chapa 4 da seccional, para pedir o apoio dos colegas advogados de Caxiense e de toda a região, para que a gente possa preservar aquilo que nós conquistamos nos últimos anos, em estrutura, em capacitação, em defesa de prerrogativas, em diálogo com a advocacia. E para que possamos avançar ainda mais com o Caio Saraiva à frente do OAB Maranhão. E para que possamos avançar ainda mais com o Caio Saraiva à frente do OAB Maranhão.